Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, mais um videozinho rápido de compra pra sexta-feira. Compras número 2, também da Renner. E eu resolvi fazer uma segunda parte... Calma, Liza. Liza tá brincando aqui. Resolvi fazer uma segunda parte porque eu voltei daí na loja e acabei achando várias outras coisas. Então, vou mostrar pra vocês. Essa jaqueta, ó, ela tem uma... Olha, assim. Essa é a parte de dentro. Achei o forro dela super linda porque é de coraçãozinho, ó, o forro. Essa é a parte de dentro. Aí tem um bolsinho, se eu não me engano. Não, aqui, ó. Um bolsinho na parte de dentro. Aí, Liza tá brincando com o gato. E ela é assim, ó. Ó, ela é desse material impermeável. A gola dela é bem bacana. Ó, essa gola assim, quentinha. E daí, aqui atrás, tem um gorro. Ó, que fica assim, ó. Muito legal. Deixa eu ver se eu... Deixa eu ver se eu coloco pra vocês terem uma ideia. Ó. É assim que ela fica e ela é comprida daí. Vai até embaixo. A Liza tá se divertindo. Ó, ela é comprida daí. Vai até embaixo. E, ó, em cima ela fica assim. Tá vendo o gorrinho aqui atrás? Achei super bacana. Afora que ela é super quentinha. É... A marcação dela é PMG. E na Renner, ela tá custando... 189. Achei que super vale a pena. Porque ela é super quentinha, forrada, sabe? Então, pro inverno aqui, principalmente aqui no sul, o inverno tá bem complicado, sabe? Na verdade, nem chegou o inverno ainda e já tá super frio. Enfim, adorei essa jaqueta e vestiu super bem. Então, a marcação é PMG. Não sei se tem GG. Pode ser que tenha. Essa minha P, ela ficou... Vestiu super legal. Fui por mais umas calças jeans. Essa aqui eu peguei 89. Essa calça jeans basiquinha clarinha. Que da outra vez eu tinha comprado basiquinha escura. 89 reais. Também vestiu super ultra bem. Essa aqui foi 89 também, 89,90. Essa aqui ela é um pouquinho diferente. Ela tem um detalhezinho aqui no joelho. E no bolso também tem uns detalhes, assim. Tipo, não chega a ser rasgadinho, mas é um detalhezinho. Super bom. Tá com umas calças jeans muito lindas a Renner, viu? Eu super recomendo, principalmente agora, assim, pro mais friozinho, se usa muito calça jeans. Mais uns sweaters. Esse aqui é 69,90. Cinza. Ele é super quentinho. Ó. Ele tem esse finalzinho, assim, mais estreito. Aqui embaixo também. E a gola dele é verde. E é bem quentinho. Gente, desculpa a barulheira, mas é que a minha filha tá brincando com o gato. Que tá levando um brinquedo pra lá e pra cá e o gato fica correndo atrás dela. Mas enfim. Então esse aqui é 69,90, ó. Marcação desse é PMG. E esse casaquinho, que também vestiu muito bem. Ó, ele é um casaquinho, esse aqui é vermelho. Tem várias cores. Tem preto, branco, se eu não me engano. Mas como eu não tinha nada vermelho, assim, super vermelho. Ó, você vê que é um vermelho bem, sabe, bem vermelho, assim. E ele é um casaquinho, ó. Ele é de zíper. Eu particularmente achei super bonito usar sem nada, assim, só. E ele fechadinho, sabe? Ficou super bonitinho. Esse também custa 69,90. Oi, Elisa, o que você tá fazendo aí? Então, esse é o suéter. O finalzinho dele também é igual o outro, mas fechadinho, assim, ó. A manga também. Gente, pra uma segunda cumprinha na Renner foi isso. Dessa vez a gente não passou no Walmart, realmente foi só na Renner. E que eu queria comprar a calça jeans que eu tinha deixado lá. E acabei vendo outras coisinhas também. Esses dois sweaters. E essa jaqueta que eu achei super bacana. É um jaquetão que vai até embaixo, assim, cobre o bumbum. E passa um pouquinho. Ele chega até o joelho, assim. Eu achei legal o R$189,00. Eu não achei caro, porque geralmente tá nos duzentos e pouco essas coisas. Assim, tá no preço. Eu acho que barato talvez seria, sei lá, R$119,00 seria barato. R$189,00 talvez esteja no preço, não esteja barato. Mas, enfim. Tá chegando o inverno e eu tô com pouca roupa mesmo. O ideal de comprar roupa, assim, de temporada é realmente no fim das temporadas, né. Provavelmente quando estiver finalizando o inverno que vai ser bom de comprar coisa. Então é assim. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E compartilha a sua especial da risada da Elisa. Então tá, gente. É isso. Obrigada por assistir esse vídeo. E até o próximo. Beijo. Tchau, tchau. Esse é o canal da Karine Ribeiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.